E aí, galerinha da Talk To Me! Beleza! Terça-feira, vídeo novo, diquinha nova e diquinha rápida. O que eu trouxe para vocês hoje? A diferença do verbo listen e do verbo hear. Professor, mas eu sei! Sabe não! Já vi gente errando e muito. Mas olha que legal essa diquinha que você não vai esquecer e não vai errar nunca mais. Listen, listen to me! Listen é quando você quer, quando você está com a atenção, você escuta algo, porém com atenção. E o hear, você usa, você ouve algo, porém nem sempre com a atenção. Eu gosto de falar, I am listening, but I can hear the cars outside. Eu estou escutando, mas eu consigo ouvir os carros lá fora. If you listen carefully, you can hear the birds singing. Se você escutar cuidadosamente, você consegue ouvir os pássaros cantando. Beleza! Listen com atenção, hear com menos atenção. Você ouve o rádio ou escuta o rádio? I listen to the radio. Estou escutando a música. But I can sometimes hear the radio. Eu posso ouvir, posso estar conversando, mas ao mesmo tempo eu estou... For example, at the same time you are listening to me, you can hear my hands on the wall. Ok? Beleza? Semana que vem eu volto então, com mais uma dica top para vocês. Fui! Boa semana! Boa semana! Boa!